Esta notícia com uma profunda tristeza. Sabia-se que ele vivia numa situação já difícil, mas trata-se, como eu tive a oportunidade de dizer aos seus colegas, de um homem que demonstrou ao longo da sua vida que tudo é impossível até ser feito e que a sua vida é uma autêntica carta de valores que ele deixa para a humanidade. E neste momento todos choramos a sua morte. Não apenas o povo sul-africano que ele uniu e pacificou, mas também todos aqueles que em todos os cantos do mundo partilham os ideais de liberdade, de paz, de solidariedade, de fraternidade, que são essenciais à dignidade humana.